E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Alex Imposta, trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês bem rapidão. Pessoal, aqui tem três produtinhos, eu só consegui identificar um produto, então vou estar falando desse produto pra vocês. O valor que eu paguei, o tempo de postagem que rolou, tá pessoal? E os outros eu vou estar deixando aqui no vídeo os valores e o tempo de postagem pra vocês poderem ter acesso. Eu vou estar deixando aqui do lado aqui pra vocês saberem conforme eu vou abrindo os pacotes aqui e mostrando os produtos pra vocês, beleza? Apenas um produto, eu imagino que esteja aqui dentro, nem tenho certeza se tem mais de um produto aqui dentro, mas eu imagino que sim. Pelo informativo lá do correio, saiu três unidades, três produtos saíram pra entrega pra mim, tá? E como vocês podem ver, o produtinho foi comprado na Alex Express, pessoal, passou sem taxa, sem problema nenhum, passou tranquilo. Porém sim, a Alex Express vem juntando produto, pessoal. Porém, diferente da Shopee, parece que eles tem um zelo maior aí, um cuidado maior, pra que o pacote não seja um volume tão grande e pra que as unidades costas dentro do pacote não demonstrem que sejam produtos muito mais caros do que estão sendo informados aqui na descrição. Então, com a Alex Express vocês não vão ter os mesmos problemas que acontece com a Shopee, de juntar vários produtos, formar um pacote muito grande, chegar lá na receita, a receita acabar taxando os produtos que estão chegando lá, beleza? Então aí, pessoal, sem enrolação, bora abrir o pacote aqui que é isso que vocês querem. Tem muitos produtos mesmo, pessoal, que tá pra chegar aí, tá? Só que tá demorando, o correio vem demorando bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, pessoal, eu acho que não é nenhum, nem é o produto que eu imaginei que fosse, galera, ó. Esse aqui é da promoção dos R$ 9,90, galera, ó. Mais um. Olha só, galera. É mesmo, olha aqui, ó. Esses três produtos aqui, pessoal, não é nenhum deles é o produto que eu pensei que fosse, galera. Eu tô esperando um outro produto, imagina que aqui dentro de S1, esses aqui nem mostrava pra mim que chegou no Brasil ainda, e já estão sendo entregues aqui. Isso aqui dá aquela promoçãozinha do último vídeo que eu mostrei pra vocês também, e os produtos que estão custando aí R$ 9,99, né? Tem ali a promoção na AliExpress, que você compra três unidades e paga R$ 9,99 cada uma, e eles estão mandando junto. Aqui nós temos aqui, são três mouses, tá? Três mouses gamer. Eu gosto de trabalhar com esse produto aqui, e dentro dessa promoção de R$ 9,99 me dá uma marcha de lucro ainda maior em cima desse produto, tá? Consigo vender no menor preço, então giro maior. Aqui, ó. Pra vocês verem, essa unidade aqui é uma unidade preta, tem aqui aquelas luzes, né? Ó, tem a iluminação ali colorida também, né? Então aqui é outro modelo, ó. Galera, eu pensei que fosse outra unidade, tinha até marcado aqui do lado pra dizer pra vocês a informação, e agora me surpreendi, porque é produtos que nem estavam, nem estavam informados de que esses produtos estavam aqui no Brasil, galera. Agora, agora me surpreendi mesmo. Olha aí, ó. São três mouses gamer, como vocês podem ver. Uma caixa aqui, infelizmente, veio bem detonada, tá, pessoal? Bem detonada, me cheguei rasgada aqui, mas a gente dá um jeito pra consertar aqui, poder entregar pro cliente, mas veio bem machucado. As outras vieram bem intactas, ó, sem problema nenhum, sem amassado nenhum, mas é claro, dentro desse pacote aqui, pessoal, mesmo pacote tradicional da Shopee, ó, é só um saco de lixo, beleza? Então, pessoal, não tenho por que estar dizendo pra vocês aqui, olha só, R$9,99 cada um, tá? O tempo aí, em média, desses produtos aqui, tá levando em torno de 15 a 20 dias pra chegar. São esses os produtos que chegaram aqui pra mim. Eu imaginei que fosse outro, porque tem outro que saiu pra entrega hoje, também, porém não chegou ainda, então deve estar vindo com o carteiro, sei lá, o que que tá acontecendo aí. Mas, enfim, pessoal, isso aqui são as três unidades, as três mouses aí, então, que eu tô apostando bastante, vocês já viram trazendo outras vezes aí do Shopee também, outros mouses pra venda aqui, porém eu paguei mais caro, e esse aqui eu tô pagando muito mais barato, então eu consigo vender mais barato, e também tem um movimento mais rápido. Então, pra vocês terem uma noção aqui do produto, pessoal, ó, mousesinho, então, gamer, tá? Ele tem aqui aquelas luzes coloridas aqui, ao redor, aqui nessa parte mais branca, esse modelo aqui, ó, ele é bem levezinho, modelo bem levezinho mesmo, ó, ele é um cabo tipo plástico, tá, pessoal? Um cabo que, pra mim, particularmente, é um cabo bem frágil, tá? Comparado com a outra unidade que eu trouxe, eu achei bem fraco esse cabo aqui. Esse cabo aqui já parece um cabo melhor, ó, ele já parece um cabo um pouquinho melhor, mas ainda assim é um cabo de plástico aí, tá? Ele tem um peso um pouquinho maior do que esse aqui, tá? Também tem as luzes aqui, as iluminações dele aqui também, ó, ele tem vários botões aqui, várias conexões aqui, né, pra poder fazer movimentos ali no computador, esse aqui é um mouse game, e tem esse modelo aqui, ó, esse modelo aqui, galera, é o modelo mais pesado, tá? O GS aqui, ó, mais pesado, aqui vem na caixa mais detonada, aqui é o mais pesado, ó. Ele tem mais opções de botões aqui, ele também tem as iluminações aqui também, ó, tem aqui muito top, muito legal, vou estar testando todos eles no meu computador, pra ver se estão todos eles funcionando ok. Beleza? Mas tá aí, pessoal, três produtinhos que não marcavam, nem que tinham chegado no Brasil, já tá aqui na minha casa, não marcavam no site, não marcavam lugar nenhum que tinha chegado no Brasil ainda, e já tá aqui em casa, chegou esse produto, chegou muito rápido. É isso aí, pessoal, então, produtinho aí da promoção de R$ 9,99, promoçãozinha aí que tá valendo muito a pena participar aí, que tá dando uma margem de lucro muito boa, pra quem tá pegando os produtos aí, que vendem, que tem oportunidade na cidade de cada um, beleza? Então é isso aí, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo ao máximo, valeu, fui!